Me dá imagens, por favor. Lá da feira, pessoal, da feira, 11h15 da manhã, vários disparos, descarregou uma pistola. Essa história termina com um homem morto e uma mulher que não tinha nada a ver com a parada ferida. Ela estava na pastelaria, foi lá comer pastel no domingo de manhã. É a história que eu conto agora, a investigação foi pra rodar na tela do Cidade Alerta. A cena feita por um popular logo após o crime, com movimentação de polícia e bombeiros. Contrasta com o registro da câmera de segurança minutos antes. A feira, em plena manhã de domingo, num dos pontos mais tradicionais da capital. Estava tudo normal, tranquilo, até que vários tiros começam a ser disparados. Muitos, mulheres, idosos, crianças, as pessoas correm tentando se salvar. Manhã de domingo, ali, geralmente o movimento da feira começa na madrugada. Já pra hora do almoço, o movimento já tá ficando mais brando. Mas não, aqui também tem uns barzinhos e tudo e tal. E aí fica muita gente por aqui. Era por volta de 11h15 da manhã. 11h10, 5 minutos antes, inclusive, uma viatura policial tava aqui. Equipes policiais estavam, e polícia militar estavam por aqui. Foi o prazo dele sair. A viatura com os policiais foi embora. Provavelmente, o executor, o criminoso, o assassino, já estava esperando, vigiando a vítima. Ele estacionou a moto ali, ó, atrás daquela árvore. Chegou pela contramão, aqui na Rua do Comércio. Estacionou a moto, desceu, sem retirar o capacete. E veio, andando, até este ponto. Aqui, estava a banca de pastéis. Cheia, na hora. Muitas pessoas até na fila aqui, pra comprar pastel. Uma delas, a vítima. Samuel Barros Galvão, 25 anos. Indivíduo tornozelado, inclusive. Envolvimento com o crime. A câmera de segurança de um estabelecimento aqui, registrou o momento dos disparos. Não dá pra ver completamente, porque ficam bancas aqui também, onde estão essas motos aqui, ó. Ficam bancas. Tampa a visão pra cá. Mas dá pra ver a movimentação, o desespero das pessoas. O suspeito vem até aqui. Neste ponto, ele saca o revólver, provavelmente uma pistola, porque cápsulas ficaram espalhadas por aqui. E dispara várias vezes. Parece que foram cinco. Pelo menos cinco disparos. Entre cinco e seis disparos. Todos contra o rosto da vítima. Um dos disparos teria varado o braço da vítima e acertado essa moça, professora de 49 anos, que é cliente aqui da banca. Todo domingo, vem comer aqui na banca de pastel. É muito tranquilo por aqui. É um ambiente familiar. 11 e 15 da manhã. Idosos, crianças, famílias por aqui. Mesmo assim, o crime hoje não se esconde mais nas sombras. De acordo com relatos de testemunhas que estavam por aqui, após disparar entre cinco e seis vezes, o homem sai por aqui, volta lá, pega a moto. Ainda teria saído falando, de acordo com o Populares, que só teria vindo aqui para fazer o serviço, a execução. Sobe na moto, sai na contramão, olha só o fluxo de veículos, e toma ali sentido região da Avenida Independência. Logo depois, a polícia foi acionada, polícia militar, bombeiros, polícia científica e também polícia civil, D.I.H. Todos estiveram aqui, fazendo os levantamentos iniciais. A vítima, que não tinha nada a ver com a história, a mulher, de 49 anos, levou um tiro aqui na região do quadril e está no Hospital de Urgências de Goiânia. Ela está tentando se recuperar. Já o rapaz, que era o alvo da execução de 25 anos, tornozelado, caiu bem ali, olha, onde aquele carro está vindo agora, e ali ele ficou. A vítima, que não tinha nada a ver com a história, está internada no gol. Saiu para comprar um pastel, inclusive, para a mãe dela, porque a gente, eu fiquei em casa com a minha filha, até porque a gente não cabia da minha filha, porque a gente tinha um aniversário da minha sobrinha, e aí eu fiquei cuidando da minha filha. Quando me deparei com o telefone dela gritando, ao mesmo tempo, ela não conseguiu falar. E uma senhora pegou o telefone e falou, olha, ela está baleada, está baleada aqui na feira, aqui na feira, aqui na feira. Aí eu fiquei desesperado. Cheguei lá, o fato, o cara já alvejado lá, o bandido alvejado lá, nos pés da minha esposa, e ela no chão, também baleada. Foi chegando polícias e polícias, e uma cena, assim, muito ruim de presenciar. A inteligência da polícia militar e a delegacia de investigação de homicídios já identificaram e estão no encalço do suspeito de cometer o crime. Ele estava numa moto XT660 de cor branca. E ao que tudo indica, a motivação seria por dívida de drogas. Em primeiro lugar, o que eu quero é a recuperação da minha esposa. Em segundo lugar, eu quero que a polícia vá atrás, faça justiça, que prenda esse bandido, porque a vítima somos nós, e ele está solto.